Olá, boa tarde, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff conversou hoje no Palácio do Planalto com jornalistas estrangeiros. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes desse encontro. Paulo? Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Nessa conversa com a imprensa internacional, a presidenta Dilma Rousseff falou por mais de uma hora e voltou a dizer que o processo de impedimento contra ela no Congresso Nacional não tem base legal porque ela não cometeu o crime de responsabilidade. A presidenta Dilma Rousseff também reafirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o processo de impedimento por vingança e acelerou a tramitação do processo neste ano por este mesmo motivo. Dilma Rousseff também defendeu que no Brasil existe um veio golpista adormecido que ameaça todos os presidentes eleitos de forma democrática e legítima desde Getúlio Vargas e que o país precisa neste momento o que a presidenta Dilma Rousseff chamou de uma grande repactuação democrática no país. Não é justo que o país passe por 15 meses sistematicamente tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho, que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa primeiro pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de golpe. E por falar em imprensa estrangeira, em um editorial publicado ontem à noite na internet, o jornal britânico The Guardian afirmou ver no possível impedimento da presidenta Dilma Rousseff uma tragédia e um escândalo. De acordo com o editorial, a presidenta não foi implicada no escândalo da Petrobras, enquanto quase todos os envolvidos no processo de impedimento são suspeitos de corrupção, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados. O jornal também afirma que muitos temem que o processo de impedimento possa resultar no fim do esforço contra a corrupção. Economia. O Supremo Tribunal Federal deve julgar na semana que vem o mérito da mudança de metodologia sobre o cálculo das dívidas estaduais. Hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentou ao ministro do Supremo, Edson Fachin, os argumentos do governo para que as dívidas continuem sendo calculadas com base em juros compostos. A União está atenta, a União está preocupada com as ações, com a situação dos Estados e a União é sim o ente mais forte porque nós podemos emitir dívida em algumas modalidades que os Estados não podem. Mas existe uma maneira correta de fazer isso e a maneira correta de fazer isso é adotando uma interpretação dos contratos, primeiro, que não cria uma incerteza jurídica para contratos privados, que não crie um desequilíbrio federativo onde os Estados mais endividados cuja folha de pagamento cresceu mais sejam beneficiados mais do que os Estados que fizeram seus ajustes e que possa contribuir para uma situação fiscal mais sólida no futuro, que faz parte da nossa proposta também uma série de contrapartidos, maior parte delas fruto de discussões com os secretários de fazenda e com os governadores. Então, nós sabemos da urgência do problema, estamos atuando para resolver esse problema e infelizmente o impasse político que hoje domina o Congresso Nacional impediu que essa solução fosse aprovada rapidamente. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou no Diário Oficial a portaria que autoriza a venda de 138 imóveis em 14 estados e no Distrito Federal. A venda será realizada pela Caixa, que terá 180 dias para publicar editais com as regras da alienação. Estão na lista imóveis que não serão utilizados pela União e as autarquias, como apartamentos, casas e terrenos. Esta é a segunda autorização publicada em 2016. Outras informações no site da Caixa, caixa.gov.br. Está sendo realizado no Rio de Janeiro mais um evento teste para os Jogos Olímpicos. É uma disputa do tiro esportivo, um esporte de precisão que exige força, resistência e preparo psicológico. A prova de tiro esportivo vai definir a última vaga para o país sede. Nesse esporte, até a própria respiração do atleta atrapalha a pontaria. Muitos usam óculos especiais com tecnologia para informar quando o corpo está mais estabilizado para fazer o disparo. Os alvos são eletrônicos e mesmo a 50 metros de distância é possível saber segundos depois como foi o resultado. Mas com tanta tecnologia, se engana quem acha que esse esporte é coisa do século XXI. O tiro esportivo marcou a história da participação brasileira nas Olimpíadas. O esporte foi responsável pela primeira medalha olímpica do país, de ouro, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Quase um século depois, o Brasil tem hoje mais de 300 atletas que recebem apoio do Bolsa Atleta do governo federal para praticar o esporte. É o caso de Júlio Almeida, que já conquistou várias medalhas, inclusive a de ouro, nos últimos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E conta com o apoio do Bolsa Atleta. Ajuda muito. Ajuda muito. Antes de ter o Bolsa Atleta, eu era obrigado a colocar o dinheiro do meu salário, que eu trabalho, não sou só atleta. Eu era obrigado a colocar o meu dinheiro para custear as despesas. E é caro. É um esporte muito caro. Então o Bolsa Atleta hoje me permite que eu não precise ficar tirando dinheiro na minha casa para colocar no esporte. Então o Bolsa Atleta é sensacional para a gente, para os atletas foi muito bom. O complexo, que tem área total de 50 mil metros quadrados, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e depois reformado para abrigar as Olimpíadas e Para-Olimpíadas, com recursos federais que somam cerca de 38 milhões de reais. É o mais moderno da América Latina, como afirma o técnico do brasileiro Felipe Vu, que hoje lidera o ranking mundial. Desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, esse estande foi já construído com os alvos eletrônicos. Então em nenhum lugar no Brasil a gente tem estandes de tiro com alvo eletrônico. Com alvo de papel tem muitos. Então para a gente ter um treinamento técnico correto a nível internacional, ele tem que ser feito aqui. A Delegação Olímpica Brasileira para os Jogos do Rio contará com 29 homens e 14 mulheres. Boa sorte para os nossos atletas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.